Vai arriscar o tiro daí, Jô, lateral direito, toque, bela defesa de PH, o Leirão estava esperto, atento por ali Juliana Belo chute o Jô, mais bela ainda a defesa do PH Retoma, briga pela bola e Arley, lá vem o Caio, pode ser agora o segundo, penetrou, vai fazer aqui, defesa do PH Atenção, bateu, defendeu o PH, que defesa, que defesaça do PH Juazeirense com o Diego Costa, olha pelo setor esquerdo, o rebote do goleiro, afasta a saca do Atlético O goleiro PH foi muito bem no lance, conseguiu salvar e tirar o perigo, afastar o perigo Lançamento para o Sandrinho, vai bater, defendeu o goleiro PH Recuperação da Juazeirense, o perigo, a bola tocada, o goleiro salva a bola em cima da linha Ainda Brian, cruzamento feito no primeiro pau, chegou o goleirão tirando ali, de mão trocada Olha só, bateu muito fechado, vai sair o goleiro, deu um socaço na bola, jogou aqui pela linha de lado Bola levantada para a boca do gol, PH, ela é alto também, né? Ficou fácil na defesa Seu Vinícius, levantamento lá no segundo pau, bola vai passando nas mãos o goleiro PH Recebe lá na esquerda, vai bater, boa defesa do goleiro PH, bem colocado Já quebra o PH lá na direita, procurando o Daniel Tchau, tchau 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 Tchau